Andou na prancha, cuidado que o tubar não vai te pegar Andou na prancha, cuidado que o tubar não vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós te empurra no montão Apoca que é só tubarão, enquanto tu tá apaixonada, nós te empurra no montão Apoca que é só tubarão, enquanto tu tá apaixonada, nós te empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trebal e taca pica na armenina Apoca que é só tubarão, enquanto tu tá apaixonada, nós te empurra no montão